Um outro ponto é que quando você alonga a fermentação do seu pão, a cadeia de glúten, que muita gente tem um pouco de intolerância, sente gases, fica incomodado, então a fermentação longa na geladeira vai ajudar a quebrar a cadeia de glúten da massa. Portanto, quando o pão for assado, a cadeia de glúten já vai estar muito mais delicada, mais deteriorada mesmo com o tempo, com a fermentação longa e com isso você vai ter um pão com menor teor de glúten.